Um homem de 48 anos foi preso por suspeita de atirar na perna de uma criança de apenas 10 anos com uma espingarda de chumbinho. Isso aconteceu na segunda-feira em Jacobina, interior da Bahia. A mãe do menino, que preferiu não se identificar, disse que ele precisou passar por uma cirurgia para retirar a bala, mas já teve alta e passa bem. Que bom, hein, mãe? Que bom. Esse menino, ele estava jogando bola com o primo quando o homem se irritou com a brincadeira, saiu de casa, se achou no direito de disparar em direção às crianças. Um dos tiros atingiu o menino. Veja você, as crianças estavam brincando na rua, brincando de bola. Ele, na condição não sei de quê, imaginou, se sentiu incomodado com a brincadeira na frente da casa dele, pegou uma arma, porque é uma arma, e foi lá e atirou na perna da criança. É o tipo de coisa que a gente não imagina que vai ter que noticiar, né? Mas aconteceu em Jacobina, tá aí? Então, o que a gente espera é pelo menos uma punição por esse homem, né? A criança, por sorte, passa bem, já foi atendida, fez uma cirurgia, né? E com ele aconteceu o quê? Também queria saber.